As imagens que você vê é da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. 388 dos 497 municípios foram atingidos por temporais. Mais de um milhão de pessoas foram afetadas e um total de 90 mortos. Este momento uniu todo o país com gestos de solidariedade aos gaúchos. E em Alto Garças, a comunidade católica, junto com as outras instituições religiosas, uniram forças para coletar doações e enviá-las ao Rio Grande do Sul. Tem essa iniciativa de fazer esse ponto de arrecadação de alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, também roupas íntimas. Mas também frisar aqui que não só a Igreja Católica, mas também outras igrejas aqui da nossa cidade de Alto Garças estão ajudando. Já entraram em contato com o nosso coordenador do CPP, o Silvio, falaram que vão trazer aqui também. Porque a estrutura daqui é um pouquinho melhor, né, maior, vamos dizer assim. E aí fica mais fácil, é mais central. Então aqui está sendo um ponto de arrecadação. Também nas comunidades da nossa cidade aqui, nas quatro comunidades que nós temos espalhadas, na Vila Morena, no Novo Horizonte, na Pôr Esperança, todos os locais que tem ponto de missa aqui, nós também estamos com esse ponto de arrecadação a partir das 7 horas da noite. Hoje, a partir das 7 horas da noite, vai ter pessoas lá para estar recolhendo essas doações. Às vezes fica difícil trazer aqui na matriz, mas nós vamos ter esse ponto de arrecadação lá nas outras comunidades. Nós vamos ter que entregar aqui, tudo separado, um bloco de camisetas, um bloco de calça, um bloco de calção, alimentos não perecíveis. Então, tudo aquilo que vier, nós precisamos separar, embalar e etiquetar para facilitar lá. Lembrando que agora há pouco chegou para mim a informação que lá está precisando de muito material de higiene pessoal, que às vezes a gente se preocupa com roupas, com alimentos, mas material de higiene pessoal, fraldas, roupas íntimas. Então, estão precisando nesse momento também. E é importante a gente mencionar o que o senhor disse no início da sua fala, nessa união de todas as comunidades, todas as religiões aqui do nosso município, em prol de um bem maior, que é a situação ali de contribuir e ajudar os gaúchos. Isso, não é uma iniciativa única e exclusiva da Igreja Católica. Algumas denominações religiosas aqui da cidade já procuraram para também trazer aqui. Nós temos também o pessoal aqui do comércio ajudando bastante, o pessoal da transportadora Carvalina também se disponibilizando a fazer essa logística de levar. Então, é um momento em que todos unirmos forças para que a gente possa ajudar, na medida de nossas possibilidades, aquela situação que o povo gaúcho está passando. E há um prazo para essas doações? Isso, então é um momento de urgência e a gente tem o dia de hoje, terça-feira e o dia de amanhã para receber, separar, embalar, para poder entregar para o pessoal, para poder levar na quinta-feira mesmo esses donativos. E quais são os horários de funcionamento aqui da Secretaria Paroquial, Pablo? Esse horário comercial, das 7 às 11, de 1 até às 5 e meia. Mas na parte da noite nós vamos estar aqui trabalhando para fazer a separação e a destinação adequada dos donativos. Então, se você puder entregar só à noite, pode vir aqui também à noite que vai ter pessoas aqui. E o importante é sempre contribuir e ajudar a situação ali do Rio Grande do Sul. Isso, eu convido então, assim, você que queira ajudar, contribuir com sua doação, pode trazer aqui que a gente vai fazer esse trabalho de separação, de embalagem, etiquetar e fazer a destinação adequada. Então, assim, você queira ajudar, se você queira ajudar, se você queira ajudar, se você queira ajudar.